Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês todas as perguntas da tag Aliso Mesmo e Daí. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no arroba Renicole e ver que eu tô sempre por lá, então bora pro vídeo. Então gente, eu encontrei essa tag no canal da Lady Rocha, ela já é muito antiga aqui no YouTube, ela como blogueira influenciadora de cabelo alisado, tá? Vou deixar o link do vídeo dela aqui, ela gravou mais ou menos há 4 anos atrás, se eu não me engano. e ela respondeu essa tag, várias outras meninas alisadas também responderam. Já faz muito tempo que eu queria gravar essa tag pra vocês, mas eu nunca lembrava. Ela tava anotada ali no meu caderno e eu nunca lembrava de responder ela pra vocês. E eu acho legal porque ela dá pra vocês conhecerem um pouco mais e eu quero muito responder essa tag antes de eu gravar a história do meu cabelo pra vocês, porque essa tag, ela acaba respondendo mais coisas do que eu vou contar ainda lá no meu vídeo da história do meu cabelo, que vai ao ar provavelmente nas próximas semanas, tá? Então assim, eu dei uma mudada na tag porque eu aumentei as perguntas pra poder deixar a tag mais completa, tá? Primeira pergunta, qual tipo de química você tem no cabelo? Eu tenho progressiva, um alisamento à base de ácido, progressiva mesmo com formol, permitido pela Anvisa lá, tudo certinho. Mas eu não sei se eu vou continuar aplicando essa progressiva daqui pra frente, né? Eu aliso meu cabelo praticamente 10 anos, então eu já comecei com a definitiva, que depois eu vou contar na história do meu cabelo pra vocês, mas não era, a definitiva não era o alisamento necessário pro meu cabelo. Eu demorei em torno de 2 anos pra retirar toda a definitiva do meu cabelo, passando outro alisante, né, progressiva, e cortando e deixando ele crescer, ia passando outros alisantes como selagem, progressiva, outras coisas. Já usei selagem também, mas a selagem não dura tanto tempo no meu cabelo, acredito que foi sim, formou o que eu passei. Então ela acaba não alisando tanto a selagem, né? Mas eu tô pesquisando já, até anotei algumas ideias que vocês me mandaram de algumas marcas que vocês conhecem, porque eu tô procurando sim, realmente, algo que não seja tão prejudicial à minha saúde assim. Mas vocês vão saber de tudo, tá? Eu vou retocar meu cabelo provavelmente daqui a um mês, dois meses, então eu vou mostrando tudo aqui no canal pra vocês, eu vou gravar tudo, mostrando todo o processo de aplicação, como já tem vídeo aqui no canal sobre a progressiva que eu tô usando, que a Zap me leva, né, já é a segunda aplicação que eu faço com ela, tem vídeo aqui no canal mostrando tudo, eu vou deixar aqui no link no box de informações pra vocês assistirem, caso vocês queiram assistir e terem alguma dúvida sobre essa progressiva. Mas é uma progressiva muito boa, ela dura em torno de 8 a 9 meses no meu cabelo, né? Eu retoco ela sempre de 8 a 9 meses. Mas é aquela coisa, não sei se eu vou repetir a mesma aplicação com o mesmo produto, e se eu mudar, eu ainda mostro aqui pra vocês tudo, tá? Como era seu cabelo antes da química? Nesse vídeo que eu vou gravar sobre a história do meu cabelo, eu vou preparar uma sequência de fotos desde quando eu sou pequena, até na minha adolescência, até o alisante e tudo, pra vocês terem uma noção. Mas o meu cabelo, se eu não me engano, ele é 2A ou 2B, se eu não me engano, mas é um cacho, ele é um cacho que ele começa daqui pra baixo, ele não começa da raiz, ele começa mais ou menos aqui da sobrancelha pra baixo, que ele começa a fazer um cacho, mas o cacho é bem formado. Era completamente maravilhoso, gente. Você sofre preconceito por seu cabelo estar alisado? Eu não digo que seja um tipo de preconceito, mas assim, crítica sim, sabe? Sempre tem até essa frase que eu já escutei bastante, quando eu alisei meu cabelo até hoje, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a internet, é como se fosse aquela frase, em terra de chapinha quem tem caixa é rainha, sabe? Como se as pessoas alisadas fossem obrigadas a parar de alisar o cabelo por conta dessa onda da transição cabelar. Não que eu diga que é uma onda, sim, é um movimento, é uma ação incrível, já até vou falar sobre isso, mas não é todo mundo que é obrigado a passar pela transição, não é todo mundo que é obrigado a voltar aos cachos. Eu não sinto essa vontade agora, né? Não vou dizer nunca, porque eu não sei como serão os meus próximos anos, se eu vou querer voltar com os meus cachos, não sei, mas eu acho, assim, isso muito... É muito complicado você impor uma regra na cabeça de uma pessoa, sabe? Que todo mundo que tem cabelo alisado é obrigada a voltar a ter os cabelos cacheados. Eu acho isso muito sem noção. Você se sente presa ou escrava do seu cabelo? Te incomoda? Nossa, muita gente me pergunta isso. Ai, deve ser muito ruim, né? Você manter o cabelo alisado porque você fica escrava de uma chapinha, de uma escova. Gente, eu não vou mentir pra vocês, eu já fui escrava da chapinha, vocês sabem, né? Eu já tenho... Vai completar mais de um ano e meio aí que eu não uso mais chapinha, retirei o secador, faço de tudo pra deixar o meu cabelo natural, mas eu não posso mentir pra vocês. Eu sim passei por essa fase de escravidão do cabelo chapado. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou completamente liberta disso. Quanto mais natural o meu cabelo estiver secando natural, eu só vou lá e passo a escova secadora depois, é melhor pra mim. Eu me acho mais bonita também com o meu cabelo secando natural. Eu gosto mais de deixar ele livre, sem tanto usar fontes de calor pra poder destruir o fio, né? Mas eu já tive essa fase que eu passava chapinha todo santo dia, principalmente na época da faculdade. Nossa, eu passava chapinha que essa parte aqui, ela era toda quebrada. Mas hoje em dia eu não sou mais um liso chapado, perfeito, impecável com aquele liso escorrido que não tem um movimento, sabe? Então assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu tô me tornando de um ano e meio pra cá de ter desviciado de chapinha, ter desviciado de escovalizadora, de secador. Não é porque você tem um cabelo alisado que você precisa ser escrava de um cabelo alisado pra chapinha e tudo, sabe? E ficar completamente louca com uma raiz crescendo. Se você alisou, gente, não tem necessidade de ficar escrava de chapinha, babyliss, secador todo santo dia. Não precisa. É uma coisa assim que tem que vir de dentro de você. Você tem que querer mudar isso. O alisamento te faz feliz? Sim, me faz feliz, como eu disse pra vocês no momento. Eu me sinto muito realizada, muito feliz com o meu cabelo liso. Eu acho que, sei lá, parece que eu nasci pra ser... Não sei, gente. É uma coisa muito de louca, mas parece que eu nasci pra ser lisa. Eu não sei explicar isso. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu nasci pra ser cacheada, que eu sei que se eu tivesse meu cabelo cacheado hoje em dia eu saberia cuidar, né? Até por conta do YouTube, por conta do Instagram, de todas essas blogueiras que ensinam as meninas a cuidarem do cabelo há anos atrás. Mas eu me sinto feliz. Eu não me arrependo de ter feito alisamento. Acho que eu me encontrei lisa. Eu aprendi muito com o cabelo, muito mesmo. Eu aprendi a cuidar do cabelo. Eu aprendi sobre produtos, sobre tratamento capilar. E isso fez muita diferença na minha vida. Muita mesmo. Tem algum tratamento especial? Com toda certeza nessa vida. Vocês sabem que eu compartilho tudo com vocês aqui. Todos os meus tratamentos, os produtos que eu uso no meu cabelo. Quanto mais tratamento um cabelo alisado receber, melhor ele fica. Porque é o que eu sempre digo pra vocês. Um cabelo alisado precisa do dobro, triplo, quádruplo de cuidado. Quanto mais cuidado, melhor. Um cabelo alisado não é como se fosse um cabelo natural. Que você vai lá e passa qualquer produto e vai ficar bom. Não é. As pessoas precisam colocar isso na cabeça. Porque cabelo alisado tem que ter um cuidado ao extremo. E é isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Tanto aqui no meu canal, quanto lá no Instagram, né? Que é ajudar vocês, as meninas alisadas, a manterem o cabelo mais saudável. Um cabelo bonito, brilhoso, sedoso, mesmo possuindo alisamento. E todos os produtos que eu indico aqui, gente, são pra todos os tipos de cabelo. Então, assim, eu só indico coisa que vai fazer diferença mesmo pra vocês, tá? Outra coisa muito importante, um tratamento especial pra um cabelo alisado, é fazer o pré-shampoo e fazer o cronograma capilar. Pra quem ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações pra vocês. Mas um cabelo alisado sem cronograma capilar, gente, até eu lembro, vocês vão ver no vídeo da história do meu cabelo. Misericórdia. Era um cabelo que só Jesus na causa. Sem cronograma capilar, um cabelo alisado sofre muito. É possível ter um cabelo alisado com efeito natural? Sim, é possível sim. Depende, é possível, mas depende também. Depende muito da estrutura do seu fio. Um cabelo muito crespo, quando ele é alisado, ele não vai ficar com efeito natural. É possível? É possível com cuidado, com tratamento, com produtos específicos, com certeza. Com vitaminas, alimentação, como eu sempre falo pra vocês. Mas um cabelo menos crespo, né? O cabelo cacheado mais pro ondulado, ele tem uma pretensão maior de ficar um cabelo mais natural possível conforme o alisamento, né? Isso é fato. Um cabelo menos crespo, ele vai ficar mais parecendo natural. Mas um cabelo crespo alisado, com certeza, pode parecer natural mesmo. Que eu acompanho aqui no YouTube, que é a Lady Rocha e a Camila Nunes, as duas tem cabelo crespo alisado. E é assim, impecável, cabelo lindo e perfeito, com movimento, sabe? Um cabelo brilhoso e o cabelo é crespo. Então assim, eu acho que é muito do cuidado da pessoa. Quanto mais cuidado, mais natural o cabelo fica, sim. É possível com toda certeza. Tem pretensão de passar pela transição capilar? Gente, então, como eu disse pra vocês, eu não sei. Eu não posso dizer, ai, nossa, eu nunca vou passar pela transição capilar. Isso jamais vai acontecer. Não vou falar isso, porque eu não sei, sabe? Como eu digo pra vocês, essa parte aqui de trás sempre cresce primeiro do que essa parte de cima aqui. A parte alisada, no caso, né? A raiz sempre fica mais alta aqui atrás. Eu não sei porquê. Aqui na frente quase não fica. Ela demora mais pra ficar aqui na frente. E ontem eu peguei um cabelo que caiu no chão, dessa parte de trás, que eu sei que foi da parte de trás que eu senti, que é o que eu tava penteando, né? E eu peguei o cabelo e vi o meu cabelo desse tamanho. Ele tá desse tamanho, mais ou menos assim, né? Quase um metro de cabelo. Mas ele tá com uma raiz mais ou menos desse tamanho, crescida e tinha cacho. E eu não vou mentir pra vocês. Me deu um negócio, assim. Eu falei, nossa. Como eu demoro bastante tempo pra retocar a raiz, eu sempre vejo um cabelo desse, né? Assim, um cabelo muito crescido. Fico sempre nove meses, oito meses sem retocar a raiz. Então eu fiquei, assim, me deu uma coisinha. Mas, assim, isso não quer dizer que eu vá passar pela transição agora. Não, não quero. Eu achei muito lindo. Eu fiquei olhando o cabelo todo cacheadinho, assim. E eu fiquei, caramba, será que um dia vai? Eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei curiosa de ver o meu cabelo cacheado e tudo. Mas não vou passar por isso agora. E isso eu tenho certeza que eu não quero agora. Eu amo o meu cabelo alisado do jeito que ele tá. Consegui ter um cabelo bem tratado, com efeito natural. Por muito tempo eu tentei isso e consegui agora ter um resultado final, que eu sempre quis. Então não é agora que eu vou passar por transição capilar. Mas, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia vocês lhe irão aí uma Nicole cacheada. Qual o melhor corte para um cabelo alisado? Então, gente, eu estou pensando em aparar o meu cabelo agora. Que já vai fazer, eu acho que sete ou oito meses que eu não aparo o meu cabelo. Eu nunca corto. É uma quantidade muito boa. É sempre aparado, porque eu gosto de manter esse tamanho que ele tá. Vou colocar uma foto aqui pra vocês terem uma noção do tamanho que ele tá. Mas ele tá quase praticamente aí com um metro. Eu tirei o corte de cabelo repicado. Gente, nossa, eu mantive meu cabelo alisado todos esses anos repicado. E eu não suportava mais. Porque o repicado, ele cresce com as pontas feias. Eu não sei porquê. Mas o cabelo alisado, ele cresce com as pontas muito feinhas. Se ele tá todo repicado. E eu queria tirar esse repicado completo do meu cabelo. Porque fora que não dava pra fazer trança, não dava pra fazer penteado, não dava pra fazer nada demais. Porque ficava tudo espetado, sabe? Eu não gostava. Aí eu mantive o corte em U. E um corte reto aqui na frente. Pra poder só dar um movimento. Até crescer no mesmo comprimento todo o cabelo. E eu consegui isso agora. Tanto é que vocês viram na foto aí agora, né? E eu tô amando o meu cabelo nesse corte. Então eu vou manter esse corte porque ele não fica bagunçado. Ele fica mais sem volume, sim, com certeza. Porque ele fica um liso de corte reto, né? Só um leve Uzinho assim atrás. Mas eu não gosto de cabelo repicado pra um cabelo alisado. E eu acredito que o mais bonito pra um cabelo alisado é o corte em U mesmo. Que ele faz aquela voltinha assim, né? E fica todo arredondado atrás. Acho que fica lindo. Fica muito bonito pra qualquer tipo de alisado. Nossa, eu acho que fica um resultado maravilhoso. E fica um balanço também muito natural. E provavelmente se eu for aparar o meu cabelo nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar aí. Me conta aqui embaixo se você se identifica com alguma pergunta dessa. Se você tem curiosidade. Eu sei que muitas meninas que me acompanham aqui não possuem cabelo alisado. Nem tem pretensão de alisar. Mas fiquem aqui porque todos os produtos que eu indico são pra todos os tipos de cabelo. Vocês sabem disso. A não ser que esteja no título do vídeo. Esse vídeo é só pra cabelo alisado. Mesmo assim, as maravilhosas que nem possuem cabelo alisado estão aqui comigo. E eu amo isso. Muito, muito obrigada por estarem aqui sempre, viu? Comenta aqui embaixo se você se identifica com alguma coisa. Essas foram as perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E de me seguir lá no arroba Renicole, que eu tô sempre por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!